A torcida compareceu em bom número no estádio Zinho Oliveira, para o segundo jogo da semifinal do primeiro turno. A galera de Morada Nova estava bem confiante. 100% Morada Nova, entendeu? A notícia vai estar sempre em ação. Morada Nova! Morada Nova! A torcida do Renegado era mais tranquila. Vai dar Renegado? Vai! Renegado na cabeça! E no jogo aconteceu uma chuva de gols. E foi o Morada Nova quem deu as cartas logo aos 3 minutos. O lançamento foi na direção do atacante Vasconcelos, que dominou e bateu no canto, fazendo o primeiro gol para incendiar a torcida. O empate do Renegados só aconteceu aos 19 minutos. Nessa cobrança de falta com o Pará, que Kaique desviou para dentro do gol. Aos 30 minutos, mais uma jogada de ataque do Renegados. A bola chega para Kaique ter paciência e servir o jogador Daniel Paquito, que chegou de cara com o goleiro e chutou para as redes. No segundo tempo, mais uma surpresa. No segundo tempo, mais uma surpresa. E foi do Renegados. Aos 28 segundos, jogada pela esquerda. Foi cruzada na área. O zagueiro Cairo se atrapalhou com o goleiro. E a bola sobrou para o atacante Guga, que não perdoou. Marcou o terceiro do Renegados. O técnico do Morada Nova colocou Romarinho. E no seu primeiro lance, já se apresentou na área, no cruzamento da direita. E de cabeça, diminuiu para o Morada Nova. 3 a 2. Parecia que o Morada Nova ia buscar o empate. Mas nesse lançamento, para o jogador Gabriel, que dominou, ajeitou e chutou no canto para marcar o quarto gol. Mais uma vez, Romarinho. Presença na área. Chegando para fuzilar para dentro do gol. 4 a 3. Já nos acréscimos, o jogador Daniel Paquito partiu com velocidade pelo lado direito. A defensiva não bloqueou. E ele bateu cruzado para fechar o placar. E garantir o Renegados na decisão de sexta-feira. 5 a 3. Essa vitória foi muito importante para a gente mostrar a força da nossa equipe. E a raça e a vontade que todo mundo tem. Nosso time sempre foi para frente, tentou atacar, tentou sair na frente do resultado. Tentamos dar o nosso melhor e, infelizmente, eles saíram com a vitória hoje. A gente conseguiu classificar no sacrifício, entendeu? Sempre no esforço ao extremo de todos os jogadores. Mas, graças a Deus, a gente está em mais uma final. Tomamos quatro gols que não era para ter tomado. Infelizmente, hoje não conseguimos ir para a final. Parabéns à equipe do Renegado. Parabéns à equipe do Morada Nova, que cada ano vem crescendo. A gente espera agora, no segundo turno, melhorar e, se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo.